Amo Deus, Tua graça nunca falha, todos os dias eu estou em Tuas mãos. Desde quando me levanto, até o meu deitar, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo o tempo, em todo o tempo Tu és tão, tão bom. Com todo o fôlego que tens, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel, és fiel em todo o tempo, em todo o tempo Tu és tão, tão bom. Com todo o fôlego que tens, eu cantarei a bondade de Deus.